Pois bem, senhoras e senhores, continuando com as nossas atividades do seminário, teremos agora a palestra sobre persecução patrimonial e confisco de bens. Para tanto, convidamos para presidir a mesa o conselheiro do CNMP, Fábio Estica. Convidamos como palestrante a procuradora-chefe da Agência de Gestão e Recuperação de Ativos Apreendidos e Confiscados da França, Amy Kostomaroff. E os debatedores, Fábio Bechara, Procultor de Justiça do Estado de São Paulo, e Paulo Augusto Moreira Lima, Juiz Federal da Primeira Região. Com a palavra, o presidente da mesa. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui nessa mesa, ladeado por autoridades de tão renomada expressão no nosso país e fora de nosso país. E sem mais delongas, gostaria de, até em razão do adiantado da hora, pra que já passássemos diretamente a apresentação da nossa palestrante, doutora Amy Kostomaroff, procuradora-chefe e diretora da Agência Francesa de Congelamento, Gestão e Recuperação de Ativos. A doutora Amy, em 1993 a 2001, exerceu o papel de juíza de instrução. De 2001 a 2005, procuradora do Ministério de Justiça, Unidade de Combate a Crime Organizado, Terrorismo e Lavagem de Dinheiro. De 2005 a 2010, como promotora de justiça, promotora de Paris, chefe da Unidade de Combate ao Terrorismo. De 2010 a 2014, promotora de justiça da Promotoria da Cidade de Bobinho, chefe da Unidade de Combate de Crime Organizado. De 2014 a 2017, subprocuradora-geral, setor da Vale de Execução de Peras. E, a partir de fevereiro deste ano, diretora-geral da Agência Francesa de Congelamento, Gestão e Recuperação de Ativos. É um grande prazer ter ela conosco aqui e será um prazer ouvi-la. Passo então à senhora a palavra pelo tempo de 40 minutos. Obrigada. 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 o Conselho Nacional do Ministério Público e o presidente Rodrigo Janot, de me conviver a intervenir com você. É um verdadeiro honra. Eu estava muito interessada por todas as intervenções das autoridades judiciais do Brésil, do Chile, e eu vi, em toda a intervenção que nós todos compartilhamos a mesma reflexão sobre a mise em obra de lois, de dispositivos, de mesures que visem a renforcer a eficácia de nossa action no domínio da luta contra a criminalidade organizada e contra a corrupção. Eu vi que todos haviam a mesma preocupação de essa eficácia, que passa pela redução dos délais de julgamento e da enquete, e para a necessidade de fazer uma decisão que seja lisível, que tenha sentido para todos os nossos concitóis, e que seja lisível para todos os nossos concitóis, e que representa um equilíbrio e uma síntese de diferentes interesses. A França, na daquela reflexão, havia pris um pouco de retard. No ano 2000, no ano 2000, nós nos nos temos aperçus, à l'aune da Convenção de Palerme e de diferentes instrumentos europeos e internacionais, que nós nos tínhamos em retard do ponto de vista de nossa organização, e do ponto de vista de nossos outils para lutar contra a criminalidade organizada e a corrupção. Toute uma reflexão é nela e de profondas reformas, em viro, que visam a duas coisas. Mestre em place um determinado número de outils de investigação, dont todos nos colegas dos diferentes países do Brasil e dos diferentes países intervenantes em falar, dos outils de investigação especial, dos outils que prévam um sistema de colaboradores de justiça. Então, nós nos temos dotados de outils de investigação aprofundada, mas também, nós temos considerado que o dispositivo repasse sobre os magistrados do parquê, e dos diretores de investigação especializados. Isso foi uma grande reforma que foi feita em place nos anos 2000. Mas, no mesmo tempo, nós nos nos dissemos que, para combater eficazmente a criminalidade organizada e, sob todas as formes, a corrupção, ele que precisava se dotar de dispositivos permitindo de se apropriar, de confisquer os biens issus do crime. E isso foi uma reflexão um pouco mais longa, porque isso foi feita a um interesse superior superior da propriedade. Então, isso a pris um pouco mais de tempo, que, antes de se dotar de o que eu vou falar, os magistrados do parquê, do ministério public e dos juízes, não tinham como moyens que de recorrer à des procédures civiles, que eu sei que elas existem no Brasil, mas, elas são complicadas e não são adaptadas à l'enquête penal, porque elas não obéisem ao mesmo délai. E, então, finalmente, no dossiés de criminalidade, os juízes e o ministério público saisissaient muito pouco e, quando eles saisissaient, geralmente, os juízes não confisquem, ou seja porque eles oubliam, ou seja porque eles estimaient que eles não tinham realmente os moyens e que a sanção seria disproporcionada e que, de todas as razões, não havia de estrutura em França para gerença todo esse bem. Então, finalmente, a captação dos avos criminosos era para ser segundo. E, então, a claro, que nós não reprimeríamos eficazmente o crime organizado, sem s'attaquer ao produto do crime. Então, há uma lei, finalmente, que a viu o jour, que é uma lei que date do mês de julho 2010, que tem dois objetivos. Permetir, no caso das enquete penal, de saisir e de confisquer, segundo as reglas de procédure penal, c'est-à-dire, segundo as reglas que são identicas à celles de enquete, que respectam os mes mesmos délais e que s'accordam com com o enquete penal. Então, a été mis em place de um dispositivo legal de saisie e de confiscation penal. Ça, c'est a primeira modification. E, na mesma lei, porque l'on s'est dit que se os procureiros e os jugos disposaient désormais des outils pour saisir e confisquer os avos do crime, il fallait, na mesma hora, se dotar de uma estrutura capaz de gêner esses produits do crime, de les valorizar, de les vendre e, à la fin, de reverser tout cela dans les caisses de l'Etat. Cette loi a également décidé de la création d'une agence que je vais vous présenter, que j'ai l'honneur de diriger et qui est une agence nationale qui est composée actuellement de 34 personnes, qui a une compétence sur l'ensemble du territoire français et qui présente la singularité d'être composée de plusieurs métiers, de plusieurs professionnels qui sont issus de la justice. Je suis procureure de la république, j'ai des magistrats qui travaillent avec moi, des greffiers, du personnel issu du ministère des finances, ainsi que du personnel issu de la police. Et dans cette agence, qui est ce que l'on dit en France interministérielle, avec des personnes qui viennent de plusieurs ministères, cette agence est ce que l'on appelle en France un établissement public administratif, c'est-à-dire que c'est une structure qui est autonome, qui ne dépend d'aucun ministère, qui agit quand même sous la double tutelle du ministère de la justice et du ministère des finances. Donc son action est à la fois autonome mais contrôlée, mais quand même autonome dans toutes ces missions qui sont des missions que je vais vous détailler et qui sont censées faciliter tout le processus de saisie, de confiscation, de gestion et de vente des avoirs criminels. Ça a été une véritable révolution parce que, d'abord ça n'existait pas. Et puis, parce que c'était dire au juge et au procureur, désormais vous n'avez plus le choix, puisque vous avez une structure qui est là pour vous aider, pour vous aider dans la décision que vous prendrez, puisque nous avons une mission prévue par la loi d'assistance aux policiers, aux procureurs et aux juges dans les opérations de saisie et de confiscation des avoirs issus du crime. Donc nous les aidons, nous les conseillons, nous leur disons par exemple, dans cette enquête vous envisagez de saisir cet immeuble, êtes-vous sûr que c'est une bonne idée parce que c'est un immeuble qui est grévé d'hypothèque, qui n'est pas rentable si on le vend ? Donc est-ce que dans la sanction que vous voulez voir prononcée à l'encontre du condamné, il est important de confisquer cet immeuble ? Si ça n'est pas important, peut-être pouvez-vous ne pas le confisquer. Donc on a toute cette discussion stratégique dans le cadre de l'enquête avec les enquêteurs, avec les procureurs et avec les juges qui font de l'investigation, ça c'est une première mission. Donc il s'adresse à nous et ensuite nous sommes compétents exclusivement pour procéder à la publication de la saisie de ces immeubles. En France il y a tout un système de publication pour que tout le monde soit informé que l'immeuble est saisi par l'Etat et ne peut pas être vendu. Donc en France, aucun procureur ou aucun juge ne peut saisir un immeuble sans passer par notre agence. Donc nous avons une compétence exclusive. De la même façon, nous avons une compétence exclusive pour tout ce qui est bien mobilier, les avions, les voitures, les bateaux, l'or, le numéraire, les comptes bancaires. Tout cela, lorsque c'est saisi par un procureur ou un juge, est transféré à l'agence qui est chargé soit de les conserver, tout ce qui est argent, soit de les vendre avant même le jugement. Et la somme issue de la vente est conservée et soit restituée si la personne est mise hors de cause, soit confisquée si la personne est condamnée. Donc ça, ça fait partie de la compétence exclusive de l'agence, c'est-à-dire que partout en France, lorsqu'un juge saisit un avion ou un bateau, il doit forcément se tourner vers l'agence. Ce qui donne au magistrat, au procureur et au juge, comme je vous l'ai dit, un interlocuteur pour les aider dans la décision qu'ils doivent prendre s'ils ont besoin d'aide, dans la stratégie qu'ils doivent mettre en œuvre et puis surtout une structure logistique. Ils n'ont plus à s'occuper de décider du lieu où on va garder la voiture ou le bateau. Ils nous le remettent, ils n'en ont plus besoin pour leur enquête et nous sommes chargés de le vendre. Je vous dirai après dans quelles conditions. Et de la même façon pour les immeubles. Ils ont simplement à se demander s'il est utile pour eux, en termes de preuves, en termes de composition de la sanction pénale de saisir l'immeuble pour qu'il soit confisqué. Ils procèdent à la saisie avec notre aide et ensuite nous nous occupons de tout. Et de la gestion et de la vente de l'immeuble. C'est le seul moyen que nous avions identifié en France comme étant de nature incitative. Si nous n'offrions pas aux magistrats du parquet et du siège des moyens facilités de procéder à ce type de captation des affaires criminels, nous savions qu'il n'y aurait pas d'action qui serait à la mesure des enjeux. C'est-à-dire qu'on resterait toujours en deçà de cette nécessité impérative de priver les criminels du produit de leur crime. Or, on sait bien que c'est une des réponses, une des parties de la sanction qui leur fait le plus de mal, qui les neutralise le plus puisque dans la criminalité organisée, comme dans le champ de la corruption, la prison, elle est considérée comme une des épreuves de la vie du délinquant. Ils savent qu'ils vont pour un trafic de stupéfiants, pour toutes formes de trafic organisés. Ils savent que s'ils n'ont pas de chance ou si la police est trop forte, ils passeront par la case prison. Ça, ils le savent. En revanche, ils acceptent très très mal d'être privés du produit du crime et donc de leur capacité, une fois sortis de prison, de réinvestir dans le crime. Donc on sait que c'est extrêmement efficace et il fallait donner les moyens aux magistrats d'exercer cette efficacité et donc aussi de réfléchir à ce qu'est une sanction efficace contre le crime organisé et la corruption. De quoi doit être composée une sanction ? Est-ce qu'elle doit être forcément composée d'une peine de prison ? J'ai écouté ce matin l'intervenante sur la justice restaurative, sur l'état des prisons. Nous avons en France de grandes difficultés sur l'état de nos prisons, beaucoup de surpopulation carcérale. Quel est le sens d'une peine de prison ? Comment cela est vécu ? Est-ce que ce n'est pas aussi un moment où l'on crée des conditions propices à la récidive ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas emprisonner mais je pense que l'on peut aussi réfléchir à une sanction qui soit également composée d'une peine de confiscation et qu'on est là dans notre réponse également profondément efficace contre la récidive et contre le crime organisé. En tout cas voilà l'activité principale de cette agence qui pour cela réunit plusieurs métiers et qui travaille en partenariat avec un certain nombre d'acteurs privés qui vont procéder à la vente pour son compte, essentiellement la vente aux enchères. Tous les biens sont vendus dans des ventes publiques aux enchères par des commissaires-priseurs-judiciaires, par des notaires avec qui l'agence a passé des partenariats. Donc il y a toute une structure que nous avons négociée et mise en place pour faciliter la vente et bien sûr la gestion. Parce que, évidemment, en créant un outil qui a vocation à faciliter, nous avons ouvert les vannes, c'est-à-dire que les juges commencent maintenant de généraliser la saisie et la confiscation des avoirs et donc nous avons de plus en plus de biens en gestion et nous avons le devoir d'être efficaces, de faire en sorte qu'ils soient vendus le plus rapidement possible et qu'ils coûtent le moins d'argent à l'État et qu'ils en rapportent le plus possible à l'État. Parce que l'agence a plusieurs missions. Elle ne gère pas pour gérer. L'idée est que le produit du crime revienne au budget général de l'État, bien évidemment, pour participer de son désendettement. Donc une partie de l'argent qui a été confisqué et reversé à l'État. Ça c'est une première démission. Le deuxième versement de l'argent récupéré sur le crime sert à financer une mission que l'on appelle la Mille des cas et je crois que messieurs les interprètes, on en a discuté ensemble, il y a l'équivalent en Brésil. C'est une mission qui a vocation à mettre en place des politiques de prévention contre les addictions et la toxicomanie aux stupéfiants. Donc on verse une partie de l'argent au budget général de l'État, une partie de l'argent à ce budget, à cette mission qui lutte contre les addictions. Et puis pour faire le lien avec les intervenants qui étaient juste avant moi, il y a également un autre circuit vertueux qui est alimenté par cette agence. Nous finançons également ce dont il a été question précédemment, c'est-à-dire toutes les mesures de protection qui sont mises en place par une commission de protection des collaborateurs de justice. C'est-à-dire qu'avec les fonds issus du crime et de la vente des produits du crime, l'agence verse chaque année à cette commission une somme qui va augmenter puisque nous protégeons, il y a des mesures administratives de protection des collaborateurs de justice et des témoins qui doivent être protégés. Et donc toutes ces mesures de protection, les changements d'identité, les déménagements, les prises en charge psychologiques, la chirurgie, toutes les mesures qui visent à protéger ceux qui vont faire des dénonciations récompensées pour les témoins, sont financées par notre agence avec l'argent issu du crime. Ça me semble important de le souligner parce que c'est exactement, ça reflète l'esprit qui a présidé à la création de cette agence, c'est-à-dire confisquer le produit du crime et avec son argent reverser une partie des fonds à ceux qui luttent contre les addictions, reverser une partie des fonds à ceux qui vont dénoncer les groupes criminels et également l'agence finance des programmes qui sont présentés par le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur, les forces de police, des programmes qui visent à améliorer l'efficacité du travail des magistrats, l'efficacité de l'action de la police. Donc vous voyez que nous avons essayé de mettre en place un système vertueux qui nécessite que l'agence soit très efficace dans la gestion des biens qui lui sont confiés et je dirais que c'est une agence qui est jeune, qui a 7 ans, qui a encore une marge de progression mais aujourd'hui, enfin dès le début, ce qu'il est important de dire c'est que c'est la seule structure qui existe comme ça en France, l'agence est auto-financée, elle ne coûte pas d'argent à l'État et elle rapporte de l'argent à l'État. Tout cela avec le produit du crime, sur décision des magistrats, c'est-à-dire que l'agence ne se saisit qu'à partir d'une décision d'un procureur de la République ou d'un juge, d'un tribunal, donc nous agissons sur mandat de justice et donc dans ce système-là, je pense que nous nous avons trouvé un moyen de renforcer l'efficacité de chacun. Pour autant, mais ça je peux répondre à vos questions et avoir des échanges avec vous si vous le souhaitez, ça n'est pas toujours très simple. Nous avons aujourd'hui, vous l'avez compris, des vraies questions de gestion qui se posent puisque nous avons de plus en plus de biens à gérer, que nous devons gérer entre le moment où la décision de confiscation est définitive et le moment de leur vente, donc nous avons des vrais enjeux de gestion, il s'agit pour nous d'être efficaces et de réduire les délais de vente pour faire en sorte que, bien sûr, le système demeure vertueux. Mais je pense que si nous grossissons encore un petit peu, je souhaiterais que nous arrivions à peu près à 45-50 personnes. Je crois que nous pourrons faire face à nos missions à condition, et nous avons aussi cette mission dans la loi, de former tout le temps les magistrats, les juges en particulier, sur l'importance, l'importance de la décision de confiscation. On ne peut plus aujourd'hui avoir la prétention de rendre une décision en matière de criminalité organisée ou de lutte contre la corruption sans se préoccuper des avoirs criminels qui ont été acquis dans le cadre de ces activités. Et je veux juste apporter une dernière précision. L'agence a également un rôle en matière d'entraide et de coopération, puisque si un procureur ou un juge brésilien, dans le cadre d'une enquête, décide, demande à un juge français de saisir et de confisquer un immeuble à Paris, par exemple, c'est mon agence qui va gérer le bien, qui va vendre l'immeuble, et ensuite c'est mon agence qui discutera avec le juge brésilien, je crois, de la convention de partage des avoirs ou de retour des biens confisqués si on est dans un dossier de corruption en application de la convention de Mérida. Donc voilà, c'est là aussi un rôle important en matière d'entraide et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai l'honneur d'intervenir devant vous. J'espère que je n'ai pas été trop longue et je répondrai bien volontiers à vos questions sur ce sujet-là. Merci beaucoup. J'aimerais agradecer à doutora Anne pelas colocações que foram feitas, é uma experiência extremamente exitosa e mais interessante ainda essas suas considerações finais acerca da possibilidade de uma cooperação. O Brasil realmente anda extremamente dependente dessas cooperações internacionais e tem firmado constantemente essas cooperações. Então, eu gostaria de agradecer as suas palavras, especialmente a sua brevidade e passar a palavra ao doutor Paulo Augusto Moreira Lima, que é juiz federal regional, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Goiânia, e ex-delegado da Polícia Federal, mestre em ciências penais e que com certeza também mostrará aqui grandes luzes. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral da República, do nosso presidente de mesa, o doutor Fábio Schicka. Agradecer os coordenadores científicos desse seminário aqui, o doutor Daniel Salgado, que me convidou, doutor Vladimir Arras, cumprimentar a nossa palestrante, madame Kostomaroff, e o professor Fábio Bechara, que eu conheço já há muito tempo dos livros dele, tenho alguns inclusive, professor, foi uma honra aqui encontrá-lo pessoalmente. Sobre o tema de persecução patrimonial, penso que é um dos assuntos mais pulsantes hoje no Brasil, gostaria de fazer três pontuações breves sobre a questão de persecução patrimonial, que é uma pré-investigação, uma durante a investigação e outra em relação à gestão de bens. São três colocações que eu faço como reflexão e talvez, se a nossa palestrante puder, fazer algum comentário sobre a experiência na França, para que a gente talvez no Brasil possa se inspirar um pouco e avançar nessa matéria. O primeiro que, depois de 15 anos de experiência na prática, sobre esse tema, vejo que um dos grandes problemas que a gente tem de investigação patrimonial no Brasil consiste justamente na facilidade de se esconder patrimônio e abrir empresas em nome de laranjas no Brasil. Então, nós temos um problema pré-investigação. Então, no Brasil é muito burocrático se abrir uma empresa, demora muito, mas, por outro lado, é muito fácil colocar essa empresa no nome de um terceiro. Então, é um problema sério que isso redunda num gargalo lá na frente na nossa dificuldade em realizar a investigação patrimonial, porque nós não sabemos. Quando nós conseguimos descobrir a empresa, os laranjas não sabem de nada e é difícil descobrir quem foram os procuradores da conta. Depois, nós vamos do banco. Eles não têm as filmagens de quem fez os saques em dinheiro e entramos num círculo vicioso e começamos a andar em círculo ali na investigação. Então, nós temos esse problema que uma das matrizes consiste na nossa falta de segurança do RG, do documento de identidade brasileiro, que é um documento ridículo em termos de segurança. Então, tem um RG em cada estado, eu posso ter 20, 30 RGs aí, todos verídicos, com aquela impressão digital que não é verificada por ninguém online no momento que se apresenta, aquilo tinha que ser um microchip para ser lido naquele momento. Então, ou seja, o nosso documento falho, que nos custa pouco, ele permite abertura de contas, permite fraudes em eleições. Então, lá na frente, a nossa investigação patrimonial é fraca por conta disso. Então, é o ponto pré-investigação. Dentro da parte de investigação, nós temos um entrave aqui no Brasil, que é a questão, eu falo isso como juiz, não falo nem como membro do Ministério Público, que é a questão do sigilo bancário e fiscal. Então, o Ministério Público aqui, para abrir uma investigação, para obter dados bancários e fiscais, ele tem que pedir para o juiz levantar o sigilo sobre esses dados. Então, a meu ver, isso foi uma má interpretação da Constituição. A Constituição nossa não necessariamente prevê um sigilo bancário ou um sigilo fiscal. A nossa legislação, como isso é dúbio no Brasil, a Lei Complementar 105, que agora o Supremo diz que é constitucional, ele falou que há transferência de sigilo entre o fisco e o banco. E por que não há transferência de sigilo entre o Ministério Público, o fisco e o banco? Então, o fisco pode ter informação bancária, mas o Ministério Público não pode. A transferência de sigilo é só pelos dois. Aí vocês me contra-argumentam, falam, olha, mas aquilo tem previsão na Lei Complementar 105, tudo bem, na Lei do Ministério Público também tem poder de requisição. Por que nós não tratamos isso como transferência de sigilo? Então, é um ponto para reflexão de todos e vocês não sabem quanto isso causa um atraso na investigação. Então, quanto nós descobrimos, depois que o juiz decidiu que fez lá o Simba, que mandou a informação e tal, com três, quatro meses aquela conta não está mais ativa, então você fica sempre com um delay de seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos. Então, isso é um problema que a gente tem na investigação. Gostaria que a nossa palestrante falasse se existe ou não essa necessidade de ordem judicial, de levantamento de sigilo bancário e fiscal na França, se a França é um país que respeita tantos esses direitos fundamentais, assim como nós o fazemos no Brasil. E o terceiro ponto, que é depois que finalmente, se talvez nós conseguimos aprender alguma coisa, a administração disso no Brasil. Quem já teve o desprazer de administrar bens numa vara, sabe do que eu estou falando. Na Justiça Federal de Goiás, nós tivemos vários processos, o doutor Daniel que está aqui, Salgado atuou em alguns, eu atuei em alguns, do considerado o maior traficante do Brasil, o Leonardo Dias Mendonça. Esse cidadão tinha várias fazendas de gado. E essas fazendas foram apreendidas, eu julguei na parte de lavagem, não na parte dessas fazendas que foi um outro juiz. Ele tentou a todo custo, o juiz, vendo a sua impossibilidade de administrar, ele tentou fazer uma venda antecipada. E aí é a nossa dificuldade dogmática de falar, não, mas como que nós vamos fazer a venda antecipada se a culpa ainda não foi formada, não venda. E ele tentou, o juiz era doutor Marcelo Lobão, falou o seguinte para o tribunal, olha, mas tudo bem, nós vamos fazer a venda, mas o dinheiro fica aqui. Se o traficante for absolvido, eu devolvo o dinheiro corrigido, os juros do Tesouro são bons, ele não perde dinheiro, né? Dependendo da oscilação de mercado, é até um bom investimento. Bom, não deixou vender. Foi muito difícil, nós não temos uma agência como a da doutora no Brasil, aqui é o seguinte, juiz, corre atrás do administrador, você vai administrar, nós não temos formação para administrar, nós não sabemos. Imagina uma fazenda com 15 mil cabeças de gato, você não entende de boi, você não é fazendeiro. Ah, quanto custa rouba? Aí o administrador que está lá numa fazenda a 2 mil quilômetros de distância, você fala assim, essa semana morreram 22, eu não sei se morreram, se foram vendidos, eu não sei o que aconteceu. E inclusive o juiz achou uma solução a curto prazo de um policial federal para administrar a fazenda e depois trocou por um professor da faculdade e esse policial federal veio a ser condenado num processo meu. Alguns anos depois ele foi para a rua por vazamento de informação de operações e ele que estava lá cuidando da fazenda, administrando para o juiz. É a falta de uma agência especializada para fazer a gestão de bens e venda. E no Brasil a gente faz isso, cada juiz cuida da administração. Então, o que nós tentamos fazer aqui? Venda antecipada, porque nós não damos conta de administrar. Então, são esses três pontos que eu gostaria de fazer. E sobre confisco patrimonial, gostaria, se não fosse abusar do tempo, me parece que ainda tem um minuto e meio, que a doutora desse opinião sobre dois temas que eu venho pensado muito ultimamente. Primeiro, sobre uma possível limitação de circulação de dinheiro em espécie, se isso já é debatido na Europa. Eu vejo que, pela experiência prática no Brasil, que aqui se compra apartamento em dinheiro vivo, se compra carro com dinheiro vivo. Os grandes corruptos aqui no Brasil pagam contas altas de restaurantes com dinheiro vivo. E os trabalhadores, mesmo quem ganha um salário mínimo, todo mundo usa seu cartão bancário, sua transferência. Ou seja, eu não vejo trabalhador usar cash. Eu não vejo trabalhador andar com dinheiro vivo para compras muito altas. Então, eu vejo aqui uma facilidade de se fazer saques aí de 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. E talvez, se não seja a hora de se começar a debater a circulação, a restrição da circulação de dinheiro em espécie no Brasil. E o segundo ponto diz respeito à pressão dos países sobre os paraísos fiscais. Que eu vejo a ONU e vários países procurando intervir em quem manipula urânio, em quem joga armas químicas na população. Mas eu vejo os paraísos fiscais com uma certa tranquilidade para velejar com as suas normas de legitimidade um pouco obscura, com contas numeradas, com ausência de identificação civil dos proprietários. Se há algum movimento na Europa em relação a uma pressão pelo fim desses paraísos fiscais, que nós sabemos que o nosso dinheiro aqui, que nós não conseguimos aprender na nossa investigação patrimonial, quando entra nesses paraísos, quão difícil é a investigação. São minhas colocações. Eu gostaria de agradecer ao doutor Paulo pelas colocações, pelas provocações extremamente oportunas. Não sei se passaria diretamente para o professor e depois ao doutor Fábio. Pode ser? Pésiramente. Avec plaisir. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer. Porque as perguntas que vocês se perguntam doméstor são verdadeiras sobre e são conhecidas, e resumem bem os todos os obstáculos nos quais que nós somos também confrontados. Eu vou revenir em relação aos pontos. Que vocês começaram? Vocês começaram a parág Attacê por que o patrimonialismo é maior que a a getirado muito, muito, não é evidentemente no nome do delincor. Ou ou seja, o delincor não é muito sofistico, mas geralmente as pessoas que a gente se interessa sabem bem que elas devem colocar um certo número de filtros, de paravent, de nom de tiers, e que elas organizam para dissimular o patrimônio e o metter a outros nomes. Nós temos, claro, essa dificuldade, mas quando eu disse que a lei de 2010 que a criado o agente onde eu tenho a responsabilidade e uma lei especial para saisir e confiscer os valores criminosos, eu disse que essa lei a criado um dispositivo que vise a facilitar a saída e a confiscação, e inclui os patrimônios cachos, tudo em respeito não respecta o direito de propriedade. Mas ela propõe ao juge francês de identificar o fundamento o justo para saisir e confiscer e e há na lei nove fundos. Eu não vou dizer, mas o que é importante é que, selon a nature do crime, há a possibilidade, primeiro, de fazer uma confiscação e do patrimônio, todo o patrimônio, que ele seja ao nome do délinquante ou ao nome do de seus provos, que ele seja um lien com a infracção ou não com a infracção, que ele tenha sido achetado antes ou depois, para um certo número de crimes mais graves, os da criminalidade organizada, o juge tem a possibilidade de tudo saisir e de tudo confiscer sem distinção. Para outros fatos, o juge tem a necessidade de avançar e há uma notion que vise a facilitar a demonstração. O patrimônio não é não é o nome do délinquante, mas o texto diz que ele é estabele que ele tem a a livre disposição. Eu não sei se a tradução é possível. A livre disposição, isso significa, na jurisprudência, na jurisprudência, na jurisprudência, isso significa que ele tem a utilizado, simplesmente. Então, isso significa que o juge ou o procureiro vai a dever demonstrar, por des investigações classiques, por des surveillances, por examen de factures, por des écoutes telefoniques, que o miso em cause se comportava em relação ao bem como em ter a livre disposição. Ele conduisou uma ferrari, cê-lo que a conduisou, cê-lo que pagou as facturas do garage, mesmo se a ferrari é o nome do seu pai de 92 anos, que era incapaz de a conduir. A partir do momento que o enquete estabele que o délinquante en avait usado, o juge pode o confisquer, mesmo se o bem não é a seu nome. Cê-lo é simples para a ferrari, o exemplo é simples para a ferrari, mas é uma ideia muito importante em França, que fez o objeto de muitas jurisprudências, mas que oferece ao juge um quadro bastante útil para contrar essa habitude, como é o délinquante, de meter, de matricular seu patrimônio a d'autres nomes que o leur. Então, a quando mesmo alguns outros, mesmo se, é verdade, que isso pode ser parfois assez difíciles. Sur o secret bancaire, ele não é oposável em França à enquete penal. Então, as bancas são tenues de responder ao procureur ou ao juge, e se elas não respondem não, elas são susceptíveis de ser seguidas, o que se faz. Então, não não há dificuldade de secret bancaire, o que não empêcham de ter delinquante muito habilidade, que transferam muito rápido, mas geralmente, temos uma possibilidade muito fácil de conseguir os fundos que estão colocados na conta bancária, temos um fichido central de todos os contos. Então, temos os contos sobre os contos de depósitos, que, emissão, os contos de depósitos, de assurances de depósitos, etc., sem dificuldade, pois não há de secret bancaire oposável. É uma verdade facilidade de esse ponto de vista. Sur a livre disposição, a circulação das espécies, é verdade, é um verdade, é um verdadeiro. Tem algumas limitações em França, principalmente nas passagens transfrontalias. Se passam as frontières com mais 10 mil euros, devemos fazer uma declaração. E se não se faz uma declaração, e que se não é interpeleu com mais 10 mil euros, é para o direito de não declaração. E depois, há toda uma série de limitações. Não podemos acheter um vehículo em espécie. Tudo isso é muito reglamentado e visse, justamente, para reduzir a circulação de espécie. Mas, por tanto, eu não tenho exemplo de dossiê de criminalidade organizado, no caso dos quais, durante a perquisição, não temos encontrado de valise inteira de espécie. Então, os espécies, o número, restam um vecteiro extremamente importante de transações. E... ... 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 de São Paulo, Global Fellow no Wilson Center em Washington, membro do GACINT, Grupo de Análise e Construturas Internacionais da USP, ex-coordenador do Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública do Estado de São Paulo e ex-secretário executivo do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Estado de São Paulo. O Dr. Fábio tem um currículo de todos conhecidos já e passo a palavra, então, a Váciles para o período de 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Na pessoa do conselheiro Fábio Stica, eu gostaria de cumprimentar o Conselho Nacional do Ministério Público pela iniciativa, extensiva a todos os conselheiros, inclusive os conselheiros presentes a esta sessão. Cumprimentar o seu presidente, o Procurador-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot. Um registro especial também de agradecimento aos colegas Daniel Salgado, Vladimir Aras e o Guilherme Raposo, que gentilmente me fizeram o convite para vir a essa tarde aqui dialogar com vocês. E cumprimento, não por último, mas não por menos, mas enfim, os colegas da mesa, o Dr. Paulo, o juiz federal, quem tive a oportunidade de conhecer hoje, e a Procuradora Anne Kostomaroff também, que foi uma oportunidade bastante importante de ouvi-la e de, ao mesmo tempo, aderir a todas as colocações e preocupações aqui manifestadas. Eu gostaria de fazer alguns comentários e, em cima desses comentários, também colocar algumas questões para a reflexão de todos aqui nesse final de tarde. Eu queria fazer uma referência, em primeiro lugar, um relatório que foi publicado em 2012, numa parceria do Banco Mundial e as Nações Unidas, que se chama How, Fill and Far, que é exatamente uma iniciativa focada em recuperação de ativos, que mostra claramente a distorção que existe entre aquilo que se desvia da corrupção e aquilo que efetivamente é recuperado. Esse valor não chega a 5%, a 5% daquilo que efetivamente foi desviado, levando em consideração pesquisa realizada em 39 países que fazem parte da OCDE. Esse é um dado interessante porque, de certa forma, ele revela o grande esforço que uma investigação criminal gera e a dificuldade que ela tem de efetivamente conseguir traduzir em números, ou em recuperação, ou em repercussão econômica, aquilo que foi o prejuízo causado por aquele fato objeto de uma acusação criminal. O segundo dado, o segundo fato que eu gostaria de mencionar, que também vai enriquecer um pouco essa nossa discussão, até porque esse relatório faz referência a ela, e isso é muito citado também na própria literatura, nesse assunto recuperação de ativos, são duas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a Líbia, em 1970 e 1973, em 2011, que estabeleciam o congelamento de bens de uma série de entidades e pessoas em cujos nomes havia recursos e que os países que aderiram e, posteriormente, ratificaram as respectivas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tinham a obrigação de promover todas as medidas necessárias para o congelamento daqueles recursos internamente. O Brasil ratificou essas duas resoluções por meio de dois decretos, 1270 e 1273, e esses dois decretos, uma vez internalizados, o Banco Central fez a varredura dentro do sistema financeiro brasileiro e localizou, em nome de duas daquelas pessoas, a existência de recursos num fundo de private equity. Muito bem, ali começou a grande novela. Nós não temos a figura do bloqueio administrativo. E esse é, a meu ver, um dos principais dramas, do ponto de vista do tempo de resposta que eu tenho que ter muitas vezes quando o recurso hoje, na velocidade com que ele trafega, se o Estado não dispuser de mecanismos que permitam não o confisco do recurso, mas, pura e simplesmente, o bloqueio no seu tráfego. Ou seja, o bloqueio administrativo, sem que isso implique perda do recurso, confisco do recurso, mas, pura e simplesmente, gera, pelo menos, a efetiva possibilidade de que aquele recurso, em havendo uma eventual condenação e etc., aquele resultado econômico esperado, ele possa, efetivamente, ser satisfeito. Bom, não preciso nem dizer que isso, naturalmente, essa experiência, ela levou seis meses para ser resolvida aqui no Brasil. Porque, olha, se mandou para o DRCI e o DRCI dizia que aquilo não era cooperação jurídica em matéria penal. Volta para a AGU e vira um jogo de empurra e, ao final, a AGU ingressa com uma ação civil e nominada na Justiça Federal de primeira instância e consegue eliminar uma tutela antecipada para bloquear o recurso. No ano passado, entrou em vigor uma lei que regulamentou exatamente essa situação envolvendo o cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ou seja, oportunidade que havia, de fato, de se implantar o bloqueio administrativo, que, em um determinado período, poderia se submeter a uma convalidação judicial, sem qualquer tipo de constrição, mas permitindo que o Estado pudesse efetivamente melhorar a sua capacidade de resposta, essa lei que entra em vigor, regulamentando essa situação, ela deixou claro que se trata agora de uma ação civil de conhecimento, nem de execução é, e eu estou dando para o juiz, de primeiro grau, a possibilidade de questionar, inclusive, uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ratificada pela Presidência da República, em primeiro grau. Ou seja, a gente conseguiu plantar uma bela de uma jabuticaba dentro do sistema jurídico brasileiro com essa inovação do ano passado. Por, de novo, fruto da resistência em admitir que, nessas questões que envolvem recuperação de ativos, o tempo de resposta é a alma do negócio. E a gente fica se perdendo, muitas vezes, com discussões que se eternizam na paixão da voz dos seus interlocutores, não pode ser por outro motivo, ou na vaidade egóica, exageradamente, que se perde nas teorias das mais variadas, e uma situação como essa, ela continua passando ao largo. Então, essa era uma primeira provocação que eu gostaria de fazer para a Anne, em relação ao bloqueio administrativo, a possibilidade do bloqueio administrativo. Esse relatório do Banco Mundial aponta que uma das medidas, inclusive apontado na carta de início, que são os nove princípios da recuperação de ativos, que é exatamente a possibilidade do bloqueio administrativo de recursos, em que haja a suspeita quanto à sua ilicitude. Segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Em 2003, com a criação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional no Ministério da Justiça, o DRCI, o Brasil havia feito a opção de criar uma unidade especializada, seguindo a própria tendência, no mundo inteiro, de se especializar em unidades em recuperação de ativos. Inequivocamente, o DRCI cumpriu um papel primoroso do ponto de vista da ampliação e da sociabilidade, da socialização da capacidade do Estado brasileiro usar os mecanismos de cooperação jurídica internacional. Porém, ele ainda é muito tímido e nunca teve essa vocação real de exercer esse papel de gerenciamento de recursos. No projeto de lei que tramita no Congresso, que trata da ação civil de extinção de domínio, trata ali mencionada como ação civil de perda de bens, no projeto originário que nasce na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, em 2010, o texto previa, não só a criação, o texto original, não só a criação de uma unidade especializada, mas igualmente uma série de outras medidas, como, por exemplo, a contratação de um seguro, como, por exemplo, no caso do Banco Santos, quando aquelas obras de arte tiveram que voltar dos Estados Unidos, se acontece alguma coisa e se eu não tenho estrutura para poder guardar aqueles quadros, a probabilidade daqueles quadros estragarem é enorme. E aí o que acaba ocorrendo no dia a dia é o improviso daqueles que são voluntariosos para tentar encontrar uma solução. Em São Paulo, num outro episódio envolvendo um hotel, o hotel, a administração do hotel aprendido, quem vai administrar o hotel? E aí entra o drama e o juiz fica nessa saia justa, porque no final da história é ele que fica exposto, não quem pediu, mas quem efetivamente decretou. A outra ponderação que eu gostaria de colocar em relação à recuperação de ativos, que a meu ver também é um outro grande desafio, e aqui foi mencionada a questão dos paraísos fiscais. Indiscutivelmente, a gente vem num processo ascendente do ponto de vista do aumento do ambiente de vigilância. A convenção da OCDE do ano passado, que o Brasil aderiu, e que prevê a troca de informações entre receitas federais, que se soma ao papel do COAF junto às demais unidades de inteligência financeira, sem dúvida alguma, geraram uma expectativa positiva do ponto de vista da localização, ou pelo menos, do rastreamento e do monitoramento do caminho que os recursos fazem. Agora, a questão é a seguinte, esse tipo de ambiente, ele está muito distante ainda do ambiente do processo penal. E os atores do processo penal ainda têm uma cultura muito enviesada e olhando exclusivamente para o processo exclusivamente. Isso faz com que se perca, muitas vezes, grandes janelas de oportunidade. Porque o processo penal se coloca, assim como a investigação criminal se coloca, como um dos eixos dentro de um grande mosaico que pressupõe a gestão adequada da informação. E a gestão adequada da informação não é para que eu tenha que correr atrás. Quando eu precisar correr atrás, é evidente que no contexto de investigação criminal, eu tenho que ter os mecanismos e os recursos para poder fazer isso. Mas, muito mais do que isso, eu tenho que criar dificuldades. Eu tenho que criar dificuldade para se abrir uma empresa, ou pelo menos para criar parâmetros de autenticidade para saber que aquela pessoa cujo nome se encontra ali é ela mesma. Eu tenho que me preocupar em estabelecer padrões, não é? Porque dentro do contexto da repatriação de recursos, na investigação criminal, eu vou me debater com o problema do sistema jurídico, da diversidade dos sistemas jurídicos. E se o país levar ao extremo a diferença do dele em relação ao meu, ninguém coopera com ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém coopera com ninguém e sempre será diferente. Essa ritualidade do processo penal nos impõe alguns estándares de prova que no contexto administrativo é diferente. Que no contexto da responsabilidade civil, ou ainda, como alguns países têm feito, usando, inclusive, as câmaras internacionais de arbitragem para procurar estabelecer a repatriação de recursos para não cair no contexto de uma investigação criminal. É sempre bem-vinda, isso para nós, Brasil, tem sido constante essa ruptura de paradigmas. E que nos impõe a ter que aceitar, goste ou não goste, queira ou não queira, concorde ou não concorde, ou concorde, que a gente está diante, efetivamente, de um novo regime jurídico que nos impõe mudar a chave. Se eu quiser raciocinar nesse novo modelo de justiça negocial, segundo os padrões convencionais, eu vou querer encaixar a bola no quadrado. E se eu quiser fazer vice-versa, a mesma coisa. E a gente tem ainda muita dificuldade em função do próprio ranço histórico da nossa cultura jurídica aqui no Brasil de romper esses paradigmas. Eu termino a minha... Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, não quero... Já deu, Fábio? Menos dois. Já passei dois? Só para concluir. Perdão. Só para concluir. Uma das recomendações que é feita pela OCDE se refere à proatividade dos países. O que se entende por proatividade? Ser proativo significa não esperar ser provocado. Não esperar ser provocado não conversa com investigação criminal. Investigação criminal nos impõe um grau, um certo grau de ritualidade em que as travas são indissociáveis. Não adianta eu querer fugir das garantias de um processo justo dentro de uma investigação criminal. Não adianta eu querer esticar para cá, esticar para lá. É diferente a lógica, é totalmente diferente a lógica de uma atuação proativa do Estado tendo a capacidade de intervenção não de forma definitiva, mas que efetivamente consiga, pelo menos, ter o mínimo de governança e gestão sobre a informação e, principalmente, sobre os resultados que se espera que o Estado possa gerar em relação às suas intervenções, não limitadas exclusivamente ao seu papel de responsabilização, buscando a responsabilização criminal. Muito bem, eu queria novamente aqui agradecer o convite, dizer que é uma honra vir ao Conselho Nacional do MP, poder compartilhar ideias, reflexões, ouvir bastante e, mais do que isso, cumprimentar o Conselho pela iniciativa. Não é a primeira vez, é o terceiro simpósio que se repete com essa preocupação. Sem dúvida alguma, isso revela, de fato, a maturidade com que a gente procura cada vez mais nos enxergarmos dentro desse mosaico e fazer com que, com as experiências internacionais, a gente consiga cada vez mais sair do lugar comum. Obrigado pela atenção de vocês. Eu devolvo novamente a palavra para a professora Leandro, só para relater as provocações pelo doutor Fábio Bejar. Obrigado. Obrigado. Bem volantir. Você também temel asENA as dificuldades majeiras persistantes nas quais nós nos importamos. A dificuldade de nosso sistema jurídico, o retiroginalismo que rendo difícil a cooperação. A dificuldade, então, lia ao paradis fiscais, mas também, finalmente, você tem algo que me interpelou, que seria uma questão de recuperação, de recuperação dos a-vos. E, obviamente, é um mudança de paradigme, mas que nos interroga sobre as praticas. O que eu quero dizer, é que, de experiência, a dissimulado dos a-vos, que se faz, obviamente, por sua immatriculação, a des nomes diferentes, o que é do délinquante, mas, essencialmente, por o placement de seus a-vos, em diferentes territórios, que eles sejam ou não paradis fiscais. Se nós somos incapazes de colocar em oeuvre, entre nós, uma cooperação eficaz, nós não parvindamos. E a cooperação eficaz, ela passa por o que você disse, o que eu sou muito sensível, são os délais que nós conduzimos nos procédures. Isso foi um pouco o debate hoje. Se nós não somos capazes, no plano interno, de fazer decisões de justiça, em des dias razões, isso significa que isso vai ser feita sobre todas as procédures que nós vamos conduzir, e incluindo o caso da cooperação judiciaire. Porque se nós não somos capazes de, muito rápido, tomar uma decisão de confiscação, o bem vai ser saído. E o bem vai ser saído tanto tempo, que, a um momento, a uma verdadeira dificuldade. Por exemplo, um magistrado francês, um juiz francês, vai pedir a um juiz brésiliano de saisir um immeuble, no caso de sua procédura. O juiz brésiliano vai acessar de saisir um immeuble. E a procédura, em França, vai durar durante anos. Não um ano, não 18 meses, não várias anos. O juiz brésiliano vai poder manter e immeuble à demanda do juiz francês durante anos e anos. E, uma vez que o bem será confisque, uma vez que a justiça francesa terminou por confisquer o bem, qual vai ser o sort do bem no Brasil? E quanto tempo vai precisar para colocar a decisão de confiscação, que essa confiscação seja finalmente efetiva, vendre o bem e obter o produto da venda do bem. São todos esses dias que se surajustam que, ao total, nós somos todos profondamente ineficaz na luta para recuperar os avóis do crime. Então, se nós não vejamos para, cada um, para o que nos preocupações nos preocupações, a colocar em place de procédures eficazes, nos dias que são os mais curtos possíveis, não serão não eficaz nos países, e não serão não eficaz no caso de l'entraide. E nós vamos pedir aos outros países de nos accordermos de desentraides impossíveis, que não vão mais de sentido. Isso é um dos principais obstáculos, em particular no domínio da recuperação dos avóis. E eu gostaria de sólir outra coisa. Nós temos a possibilidade, em França, sem dúvida que isso existe também no Brasil, quando a enquete não permite identificar os avóis, tais imbeuble, tais bens, o juge tem a possibilidade de confiscer em valor, sem que seja... que a confiscação porte sobre um bem. Isso significa que, depois da condamnation penal, se preocupar de l'execution de esta decisão em valor. Sur o que vai-t-il portar, pois nós não temos identificado de bia? E é lá que se pose uma verdadeira questão, em França, não existe. E isso faz parte dos projetos que nós discutamos. Então, é possível abrir uma enquete específica, que é post-sentência, à la suite da condamnation, que porte simplesmente sobre a identificação dos biens que nós não temos identificados, mas que nós sabemos que eles existem. Então, em uma enquete brésiliana, eles existem talvez em França, em Suíça, nos Pays-Bas, mas nós não sabemos que eles não sabem. Então, é possível aos autoridades brésiliennes de ouvrir uma enquete para rechercher esses biens que não tinha sido identificada no caso de uma enquete criminela? Em França, não existe. É me parece que é indispensável justamente para se dotar de um outil para combater a dissimulação dos avóis. Isso faz parte das pistas que me parecem importante de trabalhar. Eu não sei se isso existe no Brasil, mas nós devemos todos ser mais eficaz sobre os dados e sobre os outils que nos permitem de ir mais longe na recherche dos avóis criminels. Essas são as reflexões que me inspiraram, as suas próprias reflexões. Obrigada. Eu gostaria de agradecer inicialmente à professora, à doutora Anny Kostomaroff, ao doutor Fábio, ao doutor Paulo Oliveira. Pedir excusas à plateia, porque não tenho dúvidas, haveria necessidade, deve haver, com certeza, inúmeras perguntas que deveriam ser dirigidas aos palestrantes, mas, em razão do adiantado da hora, nós já temos o nosso próximo palestrante aqui aguardando. Então, por esse motivo, eu agradecendo imensamente a todos os presentes, em especial aos senhores que compuseram a mesa e que nos brindaram com suas palestras, eu declaro encerrado esse painel e devolvo ao segundo anel para o segmento. Obrigado. Muito obrigada. Agradecemos, então, mais uma vez aos que compuseram esta mesa. Obrigado.